Starbuck Não precisa saber da magia da televisão, que não é televisão, é internet, mas é jogo, então, dá nisso Pois bem, bota pra vender o negócio aí Já chegou na fábrica? Já tô aqui fora desde a hora que eu saí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Motoko pelo menos, que não sei o que ele vai fazer Mano O problema é que são quatro, né Shanks Nós temos Vamos embora Segurança primeiro Não, meu amigo Sumou toqueiro Seria uma boa você tirar sua marcação, velho, ficaria muito feliz Eu já tirei Ainda tá aqui Tira no teu mapa Ah, mano, é pro outro lado Tá tão vejo assim, é É porque no meu tava sua marcação, filho Não tava aparecendo Você vai vendo o vídeo vagabundo Vídeo vagabundo? Vídeo vagabundo? Ah, isso aí você tem noventa e um vídeos aí no canal pra se deliciar Na verdade Como os outros dois vídeos já vai ter sido postado Então no mínimo noventa e três Sim Eu te disse que eu vi, né, o Roda Viva lá Hum Cara, eu gostei muito de uma... Eu não sei quem foi que fez a pergunta Sobre videogame influenciar pessoas a matar Influenciar a violência Hum E... Foi o Karnal que respondeu, né Disse... É, porque antes dos videogames nunca tinha matado ninguém Claro Jogando Depois que eu comecei a jogar GTA Eu... Eu... Fiquei com a vontade louca de matar os outros, né É Todo dia quando eu saio de casa Eu... Eu pego minha metralhadora Pego... Pego minha minigun Pego minha minigun Pego meu rocket launcher Enfrento a polícia militar do estado inteiro Depois... Enfrento o exército É Pego um banco E pra terminar o dia Eu vou procurar uma profissional do... A profissional do sexo Uma moça que traga... Favores Dinheiro por favores E depois que eu consumo o... O... Situação Eu mato ela e pego meu dinheiro de volta Todo dia eu faço isso Olha, tu sabe que... Às vezes vai ter pessoa que vai acreditar nisso, né Tem uma pessoa aí que não é muito bom da cabeça não, mas... Deixa pra lá Você amiguinho que tá escutando isso e acha que é verdade Procura um psiquiatra, tá? Você precisa se tratar Sério, cara Dica de amigo Pois bem, galera Como as outras duas entregas Essa aqui Vai ser... Da mesma forma Demorada para cacete Vai ser demorada Vai ser... Tanto quanto monótona Então... Vocês já sabem como é o esquema O time-lapse vai vadiar Possivelmente vai tocar alguma musicazinha de fundo aí Que eu vou procurar lá no... Na criação do Google E... Pois bem Vocês vão ficar... Feliz... Beleza? Entra no time-lapse e quando chega lá eu te... Bom... Voltamos aqui Vamos ter que entregar essa moto possivelmente dentro de um caminhão Não... Não vamos não Passei por sinal de conto Acredito que eu vou ter que deixar a moto aqui Não cara, realmente é dentro de um caminhão Que droga Tá, vamos lá And here we go Certo Uma moto está em trackstar Falta aí buscar outra Galera, é o seguinte Certo Eu vou chamar aqui a minha moto Vocês que estão aí assistindo É... Aqui eu não vou dar time-lapse não Aqui eu vou dar um cut mesmo e... Quando eu pegar a moto lá Vocês podem ver ó Tá longe pra caramba E... Nove quilômetros Então... Eu vou dar um cut Pega lá O vórbito Certo Pois bem encambada Voltamos aqui Chegamos pra pegar as motocas A Starbucks também chegou Eita Eita Pra que isso hein Pois bem Dez quilômetros e cinquenta e quatro E mais uma vez E mais uma vez Não sei o que que eu vou fazer Se eu vou fazer um time-lapse Ou se eu vou fazer um cut Principalmente eu faço um cut Certo Então nos vemos lá próximo A não ser que o Starbucks fale alguma besteira no meio do caminho Acabe... Retrando Exígio Hã? Como sempre Sogras Se você não tem um dia você vai ter uma Ou não E eu espero do fundo do meu coração que ela seja como uma mãe pra você Que é do contrário Você vai conhecer o próprio Satanás de perto Certo coleguinhas Esse é o ensino Ai 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 ó Aí fala de Satanás Olha o que que acontece Tá vendo? O cara passa certo No sinal Atropela você Tudo errado Tá tudo errado Pois bem hein Chegamos aqui Entregar essa última moto Aqui... Opa! Entregamos Agora... Só esperar a menina do Starbucks entregar A muamba dele Pra gente Encerrar Pois é Starbucks entregou 34.400 Esse vídeo vai ficando por aqui Dessa vez Starbucks se despida Falou Agora um pouquinho mais rico E Todos nós Mas... No seu caso Bem mais rico Mas enfim Não é o caso Pois bem galera Como eu falei Esse vídeo vai finando aqui Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se não gostou Deixa seus likes Se não é inscrito no canal Você se inscreve Se quiser continuar Acompanhando os vídeos de GTA E outros jogos Que a gente faz por aqui Convido vocês a assistir Todos os outros vídeos do canal Os mais antigos São cada vez mais merda Não que esse vídeo seja bom Tudo bem Isso aí Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Falou 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 Falou